Fala pessoal, teste de produto, esponja mágica da Riax, é uma esponja que promete, remove sujeiras difíceis usando apenas água, tá? Vocês vão ter que conviver aí com o ti-ti-ti-ti-ti, porque o carro está com a porta aberta. Enfim, esse eu não comprei, esse eu ganhei da minha digníssima primeira dama, e não sei quanto ela pagou, enfim, quem tiver essa informação quiser deixar aí nos comentários, não fiz teste em local nenhum, ela é uma espuminha, está vendo? Não fiz teste em nenhuma parte do carro, então o resultado que der aqui ou vai ser surpresa ou decepção, e vai para o ar de qualquer jeito, tá? Isso aqui é uma tapeçaria em couro do Nissan Kicks, que a gente está fazendo higienização, e obviamente, se isso realmente funcionar, sensacional, né? Você, quanto menos produto químico você utilizar em qualquer peça de couro, melhor ainda, né? Então, lembrando, isso não é jabá, aliás, eu tenho orgulho de dizer a quem quiser escutar, eu nunca recebi um real de qualquer empresa para mim, para mostrar produto, ou para, enfim, o máximo que eu fiz foi pedir, ok, pode me trazer o produto, eu testo, se for bom, eu vou falar do produto, me mande amostras para mim, se for bom, distribuir depois para os inscritos, foi o máximo que eu fiz, tá ok? Então, tá aí, abri aqui, ó, tirei a recomendação, não sei se eu já falei, não pode se usar em... Não usar nenhum produto químico, tá? Somente água, umedecer ela em água limpa, torcer um pouco e passar. Então, como eu disse, o resultado vai ser o que vocês vão ver aí agora, tá? Não sei qual que é o resultado realmente. Giz de cera, caneta, manchas, encardidos, aí, ó, limpa paredes, pisos, portas, biriri, biriri, biriri. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, ver se dá certo e se funciona. Se funcionar, meu Deus, deixa eu dar uma pausa aqui. Minha água limpa está aqui, vou umedecê-la. Ou seja, eu já deixei uma flanela aqui só para tirar. Sei lá, e vamos ver. Vai ter mais. Vou tentar fazer só num pedaço aqui, tá, gente? Vamos ver se funciona, sem esfregar muito. Cara, sujeira está saindo. Olha aí. Caramba. Estou torcendo aqui de novo, já sai branquinho. Pô, me surpreendeu mesmo. Passar mais um pouquinho aqui. Ainda está saindo alguma coisinha. Será que deu diferença? Por causa da claridade, eu não sei se... Mas dá para ver uma certa tonalidade, já mais clarinho aqui, né? A peça ficou bem... Está vendo aqui? Ela tem umas manchinhas. Aqui ainda está úmido. Vamos fazer o resto para ver. Fazer em outras partes do carro também, né? Por que não? Vamos testar em vários pontos aí. Olha aí. Olha, gente. Caramba. Gostei, hein? Vamos passar aqui em cima. Não é uma peça, você vê? Não é uma peça que está engordurada, com silicone, nem nada na porta. Mas por ser preta, ela esconde muita sujidade, né? Vamos ver. Espera aí. Só encostando, não estou fazendo força nenhuma. Lembrando, eu já tinha passado um pano na limpeza inicial desse carro. Está vendendo, tirou sujeira. Passar a planela. Gostei, viu, gente? Gostei mesmo. Vamos lá. Imundo, encardido, né? Vamos ver nesse banco aqui. Agora o pipi vai aumentar aí. O negócio é isso, Sérgio. Vamos pipi, 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 pipi. As crianças estão na sala. Jesus, olha isso, gente. Olha como é que ficou. Quem já testou esse produto aí? Deixa nos comentários o que você achou, o que você limpou. Só que você vê, ela é sensível, hein? Ela vai se desfazendo, ó. Inclusive, eles colocam na embalagem, informando que a durabilidade vai depender, obviamente, da utilização. Como é feita a utilização, né? Olha. Caramba. Gostei. Aqui, na verdade, vou até confessar. Eu já tinha feito uma limpeza já com outro produto. Assim, só uma limpeza superficial, né? Porque a gente ainda tinha que pegar o carro por dentro. Aff, olha aí. Caramba, é bom mesmo, viu, gente? É bom mesmo. Gostei. Não sei se remove aquelas... Aqueles puto encardidão. Mas, olha, passou na água, ó. De novo. Olha, fica branquinha. Passar uma falha nela aqui. E o que eu mais gostei... Lógico, né? Seja um laga, você burro. Se só usar água, ele não tem como ficar engordurado. Não tem como ficar brilhante, nem nada. Gostei. Gostei mesmo. Vamos ver aqui. O cara tem umas neonoses. Eu tenho toque com limpeza de volante. Nossa senhora. Olha isso, gente. Eu acho que volante, cara, é igual colchão de casa. Só serve pra você. Quando você vai usar. Não dá pra você comprar usado, né? Colchão usado é a desgraça, né? Não sabe o que o cara fez lá em cima. Aqueles nheco-nheco. Olha, gente. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Caramba. É bom mesmo. Olha. Gostei, hein? Vamos ver se... Olha aí, olha. Olha o mesmo. Olha. Branquinha ela fica. O que será do meu sabão de coco depois disso? Meu Deus do céu. Olha. Olha isso, gente. Olha o que tem de sujeiro num volante que aparentemente tava limpo, ó. Olha o que tem de sujeiro num volante que aparentemente tá limpo. Nossa. Então, galera. Funciona. Mesmo. Mesmo. Quem quiser comprar, pode comprar. Sem medo de ser feliz, porque... Nossa Senhora. Eu passo. Você não para de sair. Olha. Olha isso. Vamos ver. Você vê, ó. E eu passo a flanela. Olha que interessante. Eu passo... Você fala, pô, mas tá imundo esse volante. Não é, cara. Olha. Eu passo a flanela. Não sai, ó. Vamos pegar uma parte limpa aqui, ó. Limpa, tá? Ó. Não sai sujo. Então, o lance é a espuminha mesmo, cara. Gostei muito, hein? Valeu aí, patroa. Show de bola. Tá vendo, ó. Parece uns... Dentinho que ela tem, ó. Então, tá aí. Dica. Serjão. Pode usar. Pra quem é Zé Frisinho. Jesus. Não sei quanto dura, mas é porque é bom. É show. Beleza. Forte abraço. Valeu. Tamo junto. Sucesso.